Estou com o meu nome de Dali e fez um vídeo para mais um vídeo final, deixa eu te dar um vídeo aqui Fiz um álbum Não, gente, eu jogo assim, que eu tenho que ir com Ah, aham, eu tenho que ir com o que eu tenho que ir com o que eu tenho Ah, eu tenho que ir com o que eu tenho Eu tenho que ir com o que eu tenho que ir Mano! Ah, eu tenho que ir com o que eu tenho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.